Esse é o DJ Mike da ZS, o moleque é foda Ela quer só prazer em dobro, a safada quer perigo Pede pra sentar por cima, pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar, hoje eu te deixo toda prosa O salseiro começou, então vem sentar gostosa, então Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, pode ir pra piranha Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa na piroca aquela Fode bucetinha criminosa, quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa, pode ir pra piranha Pode vir, pode vir, pode vir Tu vai tomar sim Tu vai tomar sim ah, tu vai tomar sim, tu vai tomar sim, ah, tu vai tomar, essas horas da noite Pica de 4 vem fazendo a pose Esse é o DJ Maquita ZS Ô moleque é foda Ô moleque é foda Ô moleque é foda Ela quer só prazer em dobro A safada quer perigo Pede pra sentar por cima Pra gozar junto comigo Sem ter hora pra acabar Hoje eu te deixo toda prosa Um salseiro começou Então vem sentar gostosa Então Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Na piroca aquela Fode bucetinha criminosa Quica, quica, roça, roça Bucetinha criminosa Quica, 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 roça, roça Bucetinha criminosa Pode ir pra piranha Pode vim, pode vim, pode vim Tu vai tomar sim 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 Tu vai tomar Essas horas da noite O moleque é foda, o moleque é foda, o moleque é foda O moleque é foda de ela O moleque é foda, o moleque é foda, o moleque é foda